Então, mano, brincadeira a parte, vamos começar do início, cara. Eu te conheci pela primeira vez, não foi pessoalmente, foi por vídeo, foi na edição 2015 do Nacional, onde eu comecei a acompanhar um pouco mais do trabalho. Eu acredito que muita gente acompanha o trabalho a partir dali. Pô, pra começar, eu queria que você desse uma análise aqui sobre o Nacional 2015 e quão importante foi pra tua carreira e o que mudou a partir dali. Mano, o Nacional 2015, tá ligado, mano, foi muito importante pra mim. Fazer a análise embaçada, tá ligado? Porque, tipo assim, as paradas que rolou, tipo, eu não achei que eu ganhei da Clara. Não acho que eu ganhei da Clara. Tá ligado? Não achei que deu aquele terceiro round, Bota Fé. Mas foi uma parada que, tipo assim, se eu não tivesse ganhado, talvez eu não estaria aqui hoje, tá ligado? E ao mesmo tempo que eu não achei que eu perdi pro Orochi, tá ligado? Eu achei que, na verdade, deu o terceiro round ou eu ganhei, tá ligado? Mas, tipo assim, é uma parada que eu não reclamo, porque, na verdade, eu tava torcendo pro Orochi. Eu não acompanho batalha. Eu conheci o Orochi no mesmo dia que ele chegou no hotel de manhã e não chegou um dia antes, tá ligado? Só que, pô, curti pra caralho, tá ligado? Orochi é um moleque que eu, tipo assim, gosto pra caralho mesmo. E, tipo assim, a partir daquele dia, a partir daquele dia, tipo, eu já tava torcendo pra ele, mano. Tá ligado? Então foi uma fita que eu desci felizão, até porque minha meta nunca foi ganhar uma nacional. Minha meta... Não, é, tua meta é expandir a tua própria área, né? Tipo assim, tira uma dúvida, mano. Se não me engano, você foi o MC de Expedição dos que mais chegou longe no nacional, certo? Sim. Foi pra quarta de finais nacional. É. Sem final. Sem final. É, porque é oito, é oito, é oito, eu confundo, é que eu faço dezesseis. Mano, como foi a sua recepção em casa, cara? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. O Nicolas, o Walter, que foi o primeiro representante do Sul no ano passado, ele teve um ótimo resultado, assim como o seu, chegou nas mesmas fases, e foi recepcionado em casa bastante recepção. É, o Espírito Santo, infelizmente, tá começando agora, a partir de agora, 2015, pós-90, eu comecei a acompanhar mais e ter mais notícias, por exemplo, conheci o César, conheci o Dimas também de lá, né, isso? Sim. Tipo assim, pô, um puta trabalho maneiro do audiovisual que eu acompanho também. É uma equipe, né? E como que foi a sua recepção em cada pós-nacional, cara, pra tua quebrada, assim? Então, mano, tem dois fatores, tá ligado, mano? A minha quebrada me abraçou demais, tá ligado? Os meninos lá, tá ligado? Os menores, as atividades que eu faço no morro, tá ligado? Costumam ser bastante recebidas. A galera do rap, mano, tá ligado? Tem outra relação. Mas rolou inveja, inveja, a galera apoiou. Não, não inveja, tá ligado? Honestidade mesmo, não inveja. Mas rolou que, tipo, sei lá, mano, tá ligado? Tu viu que alguns caras de cara feitas pós? É, tá ligado? Mas também, não vou reclamar, não, teve muito, assim, da hora também, tá ligado? Mas é embaçado. Eu senti um clima negativão, tá ligado? Às vezes pode ser coisa na minha mente, tá ligado? Pode ser ego, não sei. Mas eu sei que, tipo assim, eu senti um clima pesado e até hoje. Normalmente, eu chego no lugar, tá ligado? Às vezes tem aquela galera que recebe muito bem, que você fica felizão e ao mesmo tempo, tá ligado? Às vezes até, mano, da própria correria que tá contigo, tá ligado? É, do nada rola um bagulho, tá ligado? Se pá, rola até meio que um preconceito, tipo assim, eu cheguei do Nacional, se pá, acabei de viajar, cheguei lá e o nego fica olhando e esperando a sua reação, tá ligado? Tipo, o nego não vai te cumprimentar, ele chega num lugar e fica aqui, ó. Se o cara não me cumprimentar é por quê, tá ligado? É, porque, assim, o 90 foi pro Nacional, tá ficando aí em pé, ele vai falar que eu não vou falar com ele, por isso. Eu sou uma pessoa, Gaspar, que eu sou, tipo, entre aspas, até mesmo antipático, tá ligado? Eu não curto muito simpatia. Eu fecho com meus amigos que me conhecem, tá ligado? Porque eu sou um moleque abestalhado, mas, tipo assim, mano, se você ficar me testando, mano, tá ligado? É palma no teu cu, tio, tá ligado? Palma no teu cu, filho. Foda-se, independente de quem você seja, mano. Eu queria falar um pouco mais sobre essa parceria de você e 1kg, e se você puder também divulgar a novidade pra galera aí. Tá ligado? Então, é isso, rapaziada, pô, eu cheguei, o Gaspar me apresentou o Paulo numa batalha do tanque que eu ganhei, aonde eu ganhei, tá ligado? Então, a partir dali, 1kg tinha menos de 1.000 inscritos na época, tá ligado? É, tinha, foi o primeiro trabalho de vídeo mesmo, né? Sim, que bateu, é, tá ligado? Então, tipo assim, a gente já tinha esse contato, eu e o pessoal da 1kg, tá ligado? Essa proximidade. Agora que eu vim pro Rio de novo, eu liguei no Pabllo, aí a gente acabou lançando essa outra Saif, que tipo, na verdade, eu cheguei no estúdio, tava chegando o pessoal do clipe, tá ligado? Aí o Pabllo pegou e falou, bota a voz, tá ligado? Tem 10 minutos de gravar aí, tá ligado? Tem 10 minutos de gravar aí. Aí eu escrevi, a gente, pô, o pessoal da 1kg assim, sem palavras pro pessoal da 1kg, tá ligado? O pessoal totalmente de gente bordo. É, 1kg tem que fêmea, mano. 1kg tem que fêmea, é tudo... Pessoal ali é sinistro. E aí, mano, a gente acabou de fechar, tá ligado? Tô representando 1kg aí agora mesmo, oficialmente, tá ligado? 1kg tem que fêmea também, tem que fêmea também, já vai no tempo. Tchau, tchau. A tank fêmea não é oficial, mas tudo representa o tank fêmea também no tempo. Ah, mano, batalha do tank. Acho que quem me tromba na rua tá ligado, mano. Vira e mexe. Pô, vou até ser sincero com você, vira e mexe. Tem nego que vem até falar mal do bagulho, tá ligado? É porque, tipo assim, eu não sei por que diabos eu fiquei representante de rap ideologia. Freestyle ideologia. Tu gosta dessa tankarção? Não, eu até gosto, tá ligado? Mas não é isso que eu faço, tá ligado? Aí quando o nego vem falar comigo, não, é porque você não faz aqueles bagulho lá, né? De pederastia e de gastação, pá. Ah, mano, tipo assim, eu sou quase ignorante nessas fitas, tá ligado? Quando o nego vem falar isso comigo, porque não é assim, tá ligado? É, aí é foda, né? Eu tenho uma maneira de querer prejulgar tudo, como se eu falasse de pau e boceta numa barroda, tive a minha limitação de poder falar sobre filosofia e ética na outra, tá ligado? É o momento de falar sobre isso, mano? Pode falar, né? Porque, tipo assim, mano, é o seguinte, pra quem não tá ligado, mano, Eu também, não é que eu seja contra, também não sou a favor a esse tipo de parada, tá ligado? A esse tipo de rima que inferioriza as mulheres, tá ligado? Que afirma o preconceito, reafirma o preconceito, tá ligado? Mas acontece que, pra quem não tá ligado, mano, o rap, quando surgiu no Brooks, a batalha, no caso, o freestyle, era pra aquela sociedade daquela época, tá ligado? É tirar as armas e botar ali na batalha, eu vou te matar, vocês fragam break, tá ligado? Que quando tem batalha de break o cara vem aqui, pá, tipo, isso, mano, é bastante a sociedade mesmo, A agressividade, o hip hop tem uma agressividade, tá ligado? O grafite, a pichação, tem uma agressividade, tudo tem um grito, tio, o próprio DJ, tá ligado? Quando faz aquele beat, tem que tá inspirado, quando você vê um beat bolado, mano, você tem que reconhecer o DJ, tá ligado? O beat make que fez aquele bagulho, então o rap não é nada além daquela sociedade, porque não adianta você cobrar os MC que tão ali, falar, ter um discurso politicamente correto, se você não faz nada por aquela sociedade, tá ligado, mano? Porque você dá um rolê em São Gonçalo, é isso que você vê. Então o que você vai esperar de um MC de São Gonçalo? Porque o MC é um ser humano, é um cidadão que tá ali, tá ligado? Não, e a sociedade reflete na gente e a gente... Sim, mano, então tipo assim, eu luto pra que isso melhore, mas eu nunca vou falar mal, tá ligado? Porque da onde eu vim os menores faz isso, tá ligado? Eu comecei fazendo umas fitas parecidas, tio, então a gente... Você que você acha superior, você que acha que você faz o que você gosta de escutar e superior, dá uma estudada, tio, tá ligado? Dá uma estudada em outras realidades. Eu quero fazer uma pergunta sobre os seus próximos trabalhos. Tu já fez música com a 1Kilo, eu gostei muito também do cypher que vocês fizeram com o pessoal do Espírito Santo, em com a União, achei maneiro pra caralho, tá ligado? Mas o que você pode falar pro público que vai sair próximo de você e se vai sair algum EP, algum trabalho solo seu, se tá vindo em mente, ou se você e o Céu formar um grupo com alguns internet, fica perguntando direto. Mata-se de uma vez, só. Então, tio, o que eu posso falar é muito pouco, tá ligado, mano? Eu sei que... Ih, rapaz, fala outra coisa polêmica, tô gastando nem tanto. Eu não sei o importante. Mas é o seguinte, eu acho que eu paro de cantar rap esse ano. Tá pensando em parar de cantar rap? Tô pensando não. É certo isso. Quase certo, tá ligado? Que é que nem tem na minha saia, que é o último ano que eu percussono ganhando o mundo, tá ligado? Vai ser o último ano que eu vou me dedicar, tá ligado? Focado prioritariamente no rap. Pra fazer o rap, depois disso eu largo, tá ligado? Mas eu vou tá realmente... Mano, se alguém me acompanha aí, mano, vai ver que esse ano eu vou ser um idiota. Vou lançar coisa que nem um... Mas fazer uma pergunta, mas isso é por causa de... Vou fazer uma pergunta e ser bem sincero comigo, tá ligado? Transparente. Sou ótimo. Fazendo essa motivação de ser seu último. Não, que frustração o quê, tio? Não sei, nem se frustrado não. Não, nem sentido. Falando no sentido do público... Não, não. Entendo o que você quis dizer, mano. Mas não é isso não, tá ligado? É porque tem uma parada, mano... Que até eu e o César, a gente conversa bastante e ele me ajudou a formar essa ideia, tá ligado? Assim, a frase, no caso. Que é, eu não faço de tudo pelo sucesso. Ah, sim. Tá ligado, mano? Não faço de tudo pelo sucesso. Tem coisa que você, tá ligado, que rola aqui entre... Embaixadores. Embaixadores. Embaixadores, que eu não faço, tá ligado? Que tipo assim, eu não me permito. Eu tenho o meu certo ponto ali. O teu limite e a tua linha, tá ligado? Então, eu acho que eu tô fazendo o rap maneiro mesmo, tá ligado? Eu vou lançar vários tipos de som. Love some, várias paradas. E também não viaja não, tio. Eu não sou santo não, tá ligado? É, que negócio é ser um sentinho. É, eu não sou Deus não, caralho. Eu sou um moleque besta pra caralho. Você me vê aí. Às vezes tô loucão, bebendo pra caralho. Eu só bebo, né, mano? Mas, pô, tô bebendo pra caralho, gastando. Os moleque me conhecem, tá ligado? Eu faço rima. Às vezes nós faz rima falando um monte de merda mesmo. Que nem rola várias rodas, tá ligado? E é isso, tio. Tá ligado? Vou lançar... Eu vou lançar muita música, tá ligado? Muita música. Então isso vai ser muito a minha cara. Quem me conhece sabe que eu sou mais quente doente. Às vezes isso aí, tu vai lançar um EP? Alguma coisa? Algum trabalho nessa... Pô, Gaspar, se me quero. Se me quero, né? É, talvez. Talvez ninguém saia, vou ver. Não sabe. Não, mas o que que rola? Vou lan... Mano, é isso que eu tenho pra falar, mano. Eu vou lançar muito trabalho esse ano. Tipo, esse é o ano que você vai lançar tudo que tem que lançar. Eu vou lançar mais do que se deve, tá ligado? Mais se deve e depois vai ver o feedback e... E tipo assim... E tem algum pensamento pós? Não, não... Tipo assim, esse ano, mano, se eu não tiver perspectiva pro ano que vem, eu paro. É isso. Tá ligado? A parada é, tipo assim, se pro ano que vem eu falar, pô, eu acho que aqui tem um caminho, tá ligado? Você vê a linha no fim do túnel... Você bota a fé na que eu tô querendo dizer. Não, eu entendo, mano. Mas continuar, porque, tá ligado? Que eu nem falei, mano, pra ensinar no primeiro ano, tá ligado? E tipo assim, aí eu dou uma aula aqui e ali, faço uma atividade social aqui, tá ligado? Mas não dá pra viver de bicovida toda, tá ligado, tio? E tem aquele negócio, mano, aí a gente sabe como tem dificuldade de gerar a calculadora. Fazer rap é a parte mais fácil, é gerar a calculadora. Então aí eu tenho que voltar a estudar, tá ligado? Atenção pra minha coroa, que às vezes eu falto com a atenção com ela, que ela é uma pessoa muito importante pra mim. E isso é um foco maior, né, mano? E é o que eu falo, não falo de tudo pelo sucesso. Então, salve, salve, rapaziada, isso aqui foi mais um diferente com o Gaspar e agradeço a todo mundo que acompanhou até o final, que, pô, assim, se amarra em acompanhar a história de bastidores dos MCs, saber um pouco da visão dele do mundo, tá ligado? Minha rede social é Felipe S. Gaspar, Twitter, Facebook, Instagram, qual é a tua rede social aí, fala tu? Pode clicar aqui, entendeu? Tá aqui, algum lugar aqui, ó. Se bater preguiça, na descrição, mas tá aqui, algum lugar aqui. Eu não sei não, viado, eu te mando, bota na descrição que eu não sei. É, ah, salve, salve, rapaziada, ligadão aqui, valeu!